Fala galera, tudo bem com vocês, aqui está mais um vídeo dos novos uniformes para a temporada 2017-2018. Não esqueça de no final do vídeo você deixar o like, se inscrever no canal, se você não ativou o sininho, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e comente qual o uniforme mais bonito desse vídeo e o mais feio. Valeu galera, tamo junto, fiquem com os novos uniformes. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.